E a gente então inicia agora o gráfico de BoxPlot. Vocês vão perceber que o BoxPlot tem um objetivo muito similar ao do histograma, ou seja, no BoxPlot eu também consigo estudar um pouco daquelas medidas estatísticas que nós calculamos. Então no BoxPlot eu consigo enxergar um pouco das propriedades de locação, de variabilidade, eu consigo também ver outliers no BoxPlot. Então é muito parecido com o objetivo do histograma, porém o desenho do BoxPlot, a aparência do BoxPlot é uma aparência muito diferente do histograma, mas na verdade são duas ferramentas com objetivos similares, que inclusive se complementam, porque no histograma eu consigo ver melhor média e desvio padrão. E no BoxPlot, vocês vão ver que, você vai observar que a gente consegue perceber no BoxPlot um pouco melhor as medidas de quartis, mediana, amplitude e identificar também muito bem, muito fácil os nossos outliers. Então vamos para a definição na tela. O BoxPlot é construído utilizando as referências de valor mínimo e máximo, primeiro e terceiro quartil, mediana e outliers. A parte central do meu gráfico contém os valores que estão entre o primeiro e o terceiro quartil. As hastes inferiores e superiores se estendem, respectivamente, do primeiro quartil até o menor valor e do terceiro quartil até o maior valor. No BoxPlot é possível observar as características da distribuição normal ou da minha base de dados, como por exemplo, a característica de locação, do valor mediano, a dispersão através do desvio padrão e a amplitude dos dados. A simetria ou a assimetria da distribuição da minha base de dados e a presença de outliers. Então veja na tela qual é o formato de um gráfico BoxPlot. Então perceba, é um desenho, é um visual muito diferente do histograma. Mas olha só, o BoxPlot, ele começa no valor mínimo da minha base de dados e termina no valor máximo, assim como o histograma também começa lá no mínimo e vai até o máximo. No BoxPlot, olha, essa caixa representa os valores centrais da minha base de dados. Lá no histograma, essa parte central é representada por aquelas frequências mais altas, as barrinhas mais altas lá do meu histograma, sempre que a distribuição for normal. Aqui no BoxPlot, eu enxergo isso através desse desenho da caixa. A minha caixa começa onde é o valor do meu primeiro quartil, esse traço, esse risco dentro da caixa é a minha mediana, o meu segundo quartil, e a minha caixa finaliza no terceiro quartil. É interessante vocês observarem também que de cada lado dessa caixa eu tenho hastes que se estendem do primeiro quartil até o valor mínimo ou do terceiro quartil até o valor máximo. Ou seja, se eu olho para um BoxPlot, quando eu observo um BoxPlot, o BoxPlot do início ao fim representa 100% da minha base de dados. Mas cada região, olha, do BoxPlot representa um pedaço dessa base de dados. Então, na verdade, essa haste inferior aqui, como ela vai do mínimo ao primeiro quartil, ela está representando 25% dos meus dados. Nesse caso, é justamente os 25% dos dados que têm os valores mais baixos. Nessa parte que é a caixa, eu tenho mais 50% dos meus dados. Então, olha só, 25% e aqui mais 50%. Então, do mínimo até o terceiro quartil, que é onde termina a minha caixa, eu já tenho 75% dos meus dados. E essa haste superior, que vai do terceiro quartil ao máximo, representa os últimos 25% da minha base de dados, ou seja, aqueles 25% dos dados que possuem os maiores valores. No BoxPlot, quando eu tenho um outlier, isso é muito fácil de ver porque o outlier vai ser esse asterisco. Então, é uma forma muito visual, uma solução muito visual que foi identificada pelo BoxPlot, para justamente nos alertar. É como se esse asterisco fosse um sinal vermelho, gritando para a gente, olha, tem um outlier aqui, tem um ponto que é muito maior ou muito menor do que seria esperado. Então, é muito legal a gente ver no BoxPlot um outlier, porque a minha base de dados, nesse caso aqui, desse BoxPlot à direita, ela começa aqui na parte inferior, mas ela se estende até onde? Até onde vai o meu outlier. Então, vejam como que, nesse BoxPlot, esse outlier distorce um pouco mais a questão da simetria da minha figura. Na figura à esquerda, essa simetria, ela não é muito perfeita. Eu tenho aqui uma partezinha menor, esse meio, essa haste um pouco maior. Mas nesse BoxPlot aqui da direita, essa simetria fica ainda mais distorcida. Olha a diferença entre o tamanho dessa minha haste inferior e o que acontece com essa minha haste superior e que vai até o outlier. Então, aqui com certeza, nessa figura da direita, eu tenho um BoxPlot que é uma curva normal que ela vai se estender muito mais de um lado do que do outro. Uma curva normal bem assimétrica, no caso. Ok? Ok?